Neste vídeo, nós vamos aprender a como baixar o Mugen do zero, sem encurtador de link, sem complicações e sem vírus. Então, vamos ao que interessa. Primeiro, vocês vão acessar o link que eu deixei na descrição desse vídeo, que vai levar para esse blog aqui. Não se preocupe que nesse blog não vai ter nenhuma propaganda. Como eu clico aqui, vocês podem perceber que não tem nenhuma propaganda, é bem limpo, tá? E eu vou me restringir nesse vídeo somente a como baixar o Mugen. Porém, nos próximos vídeos, eu vou ensinando a como configurar, como adicionar chases, enfim, para ter ele completo. Mas nesse vídeo, eu vou restringir somente a como baixar. Bom, depois de você ter acessado o link que eu deixei na descrição, vocês vão para esse blog aqui. E eu disponibilizei duas opções, que é o Google Drive e o MediFire. Tanto faz você clicar em qualquer um dos dois, beleza? Vou abrir o Google Drive e vou abrir o do MediFire. Depois que abrir, por exemplo, o MediFire, basta você clicar em Download. E o seu download vai começar, certo? Vou cancelar aqui. E o do Google Drive é do mesmo jeito. Vocês clicam aqui, no ícone de Download. E ele vai começar a baixar. Eu vou cancelar aqui. Pronto, depois de você ter baixado o arquivo, ele vai estar em WinRAR, certo? Vocês vão extrair o arquivo. Se você não tiver o programa WinRAR, como é que você baixe, é gratuito também, beleza? Tem vários programas aí que podem extrair arquivos que estão zipados. Bom, depois de você ter baixado, vai no botão direito do mouse, sobre o arquivo e extrair aqui. É questão de segundos, para eles extrairem. Vai abrir essa pasta aqui, vai sair. Vocês vão abrir essa pasta e pronto. O jogo já vai estar aqui. Basta você clicar aqui, no aplicativo, certo? Do ícone do aplicativo. E ele já vai abrir o Mugen aí, já disponível para você jogar. E por padrão, ele vem com dois personagens, apenas. Feito pelo próprio produtor do Mugen. Mas, posteriormente, nós vamos aprender como está adicionando novos personagens, novos cenários. Editar completamente aqui o jogo, certo? Ó, abriu aqui. Para selecionar Y, beleza? Deixa eu apertar Y no seu teclado. Vou sair aqui. Só o último detalhe, vou fechar aqui. Se vocês quiserem colocar lá na área de trabalho o ícone do Mugen, basta você vir no botão direito do mouse. E enviar para a área de trabalho. Pronto. O ícone do Mugen vai estar aqui. Toda vez que vocês quiserem jogar, basta vocês vir aqui na área de trabalho e abrir. Beleza? Então é isso aí. Forte abraço e até a próxima. E aí E aí